Ser feliz pra mim é estar do seu lado, fazer amor gostoso, fazer do nosso amor a plenitude do prazer. É correr atrás de você, é viver com você todas as maravilhas desta paixão, sem medo, sem receio. É viver, ter fome e sede de ti. Ah, meu bem, sim, quero escrever poemas e poesias, e que essas poesias as minhas letras escorram sobre as cores. E eu me apegando cada vez mais a esse amor, sendo feliz, escrevendo seu nome, fazendo um coraçãozinho em volta. Sobre essa imagem que lembra o teu corpo, minhas mãos, tua voz, meus sonhos. Sim, minhas letras, mas meus dedos que colorem e correm por tuas curvas. Onde teus braços, suaves, delicados, dormem. Ah, sou feliz. São tantas coisas em meus pensamentos. Ah, é tanto amor pra dar a você. Quero dar a você, quero dar a você, motivos pra você dar a mim, tudo o que desejar. Teu carinho, teu amor, teu gozo, teu prazer. Ah, como eu quero te beijar, te abraçar em absoluto. Luto, escrever em teu corpo meus poemas de amor. Com meus dedos, desenhar, pintar, acariciar, tua pele tão linda, que meus dedos ainda permanecem. Te marcando, te desejando. Ah, meu bem querer, minha vida, palavras me faltam para desejar tanto assim esse amor. Esse amor representado nesta poesia, neste poema, sei lá, tá vendo? Eu até gaguejo. Pois, quero você. E ponto final. Sim, meu bem. Poderia falar tanta coisa. Poderia declarar não só o meu amor, mas o meu prazer sobre os lençóis. Mas aí você vai falar, lá vem meu mineirinho apaixonado, mais uma vez, indecentemente falar de coisas que não podemos ouvir. Ah, apenas sentir. Sim, meu bem, tudo o que eu quero é pousar entre as cobertas e fronhas, sei lá, os travesseiros bagunçados. O colchão, nossa cama resistindo à gravidade do ato. Sim, a pressão. Meus ouvidos, ávidos por teus devaneios. Vendo você desmaiada de prazer, teu corpo, tua pele nua. Teus lábios, a boca, tua boca, engolindo meus beijos. Minhas mãos, minhas mãos escorregadias, já pensou? Meu olho vitrificado. Nosso vocabulário safado, falando cada coisa. Asneira, besteira, safadeza. Ah, meu bem, quero você. Sim, posso falar bobagem, mas tudo o que eu quero é te cobrir com meus beijos. Sim, banhar teu corpo, teu sexo com champanhe. Ah, seria estranho se a gente não se estranhasse tanto assim na cama como dois gatos no cio. Você, minha gata, gemendo. Como a gente se agarra, como a gente se arranha. Em plena algazarra, em plena fúria. Sem se preocupar com os vizinhos. Ah, regados. Há muito champanhe ou talvez há ovinho. Nós dois loucos quebrando a cama. Rindo um bocado dos nossos momentos de luxúria. Assombrados, pensando como podemos fazer tudo isso. Minha linda flor. Minha gata no cio. Minha beleza deslumbrante. Você, minha moça. Minha mulher. Todas as minhas forças são pra você, meu membro, fazer pressão. Me extasiar no ninho de nossa loucura. E viver a sensualidade desse amor. Nessa prosa desse verso. Jamais estaremos só. Solitários? Tristes? Não, não. Pois existem várias formas de amar. E eu te amo de todas as formas possíveis. Sim, meu amor. Encontrei a minha metade em você. E viveremos o prazer. Não só de uma noite de prazer. Não, 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 não. Eu não aceito isso. Você, muito menos, não deve aceitar. Menos do que o mais puro e sublime amor. Prazer. Há dor. Há arrepios. Os arrepios na pele do desejo. Que vislumbramos. E vivemos. E queremos. Eu quero você. Quero você ao meu lado. Pra amarmos livremente. Eu te amar por inteira. Ser inteiro. Ser livre. E você também. Pra sentir. Tudo o que quiser sentir ao meu lado. Ser inteiro e ser livre. Sem metade. Sem fração. Inteiramente. Mergulhada. Nesse prazer. Nesse amor. Em tudo o que a gente faz. Em pleno algazar. Nos gritos. Nos gemidos. No prazer dolorido. Sim. Quero te banhar com champanhe. Com vinho. Sei lá. Mas quero você. Ao custo de todo prazer. Ser feliz. Ser feliz. Agarrado. Arranhado. Mordido. Puxado. Amassado. Engolido por seus beijos. Com tua boca voraz. Sobre meu corpo. Em meu membro. Em tudo. Ah. Em minha boca. A te amo tanto. Meu bem. Não resisto. Quando eu viajo. Nesses pensamentos. Viajo em direção. Ao teu amor. Poxa vida. Como é bom. Sentir prazer. Viver. Com você. Meu amor. Sou louco. A verdade. Por falar. Tanta coisa assim. Mas meu bem. E como eu quero você. Viver com você. O mais puro. E intenso prazer. Não tenha medo. Pois encontrei a minha metade. Meu anjo. Minha vida. Encontrei em você. Todas as formas de amar e ser amado. E não quero jamais. Deixá-la de lado. Não. Pois você roubou o meu coração. Sem você não sou nada. E quero viver a vida inteira com você. Sim, viver sem metade. Ser inteiro. Ser livre. Amá-la livremente. E que você seja livre para sentir tudo o que sente em seu pensamento, em suas fantasias. Mas sentir pessoalmente o verdadeiro abraço e carinho de um homem apaixonado. Do seu mineirinho que te quer inteiramente só pra mim. Amá-la livre. 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 Legenda Adriana Zanotto